Monte a vida de luxo do seu cachorrinho com tudo que ele tem direito. E marque o seu amigo neste vídeo para ele pagar a conta. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Esse é mais um desafio do Pai do Quiz. E agora que você já é inscrito no canal, vamos começar. Número 1 Escolha um nome para o seu cachorrinho. Número 2 Escolha a aparência do seu cachorro. Número 3 Escolha uma caminha para ele. Número 4 Escolha um comedouro para o seu cachorro. Número 5 Escolha a personalidade do seu cachorro. Número 6 Escolha a idade do seu cachorro. Número 7 Escolha um brinquedo para ele. Número 8 O seu cachorro vai ter algum amiguinho? Número 9 Escolha um playground para o seu cachorro brincar. Número 10 Escolha uma comida para o seu cachorro. Número 11 Escolha uma bebida para o seu cachorro. Número 12 Seu cachorro ficou doente, você vai levá-lo para qual veterinário? Número 11 Número 13 Agora ele está melhor. Qual é a sua reação para isso? Número 14 Escolha um inimigo para o seu cachorro. Número 15 Número 15 Número 15 Você vai castrar o seu cachorro. Sim ou não? Número 16 Escolha um brinquedo para o seu cachorro. Número 15 Escolha um brinquedo para o seu cachorro. Escolha uma roupinha para o seu cachorro. Número 16 Número 18 Escolha uma escova para o seu cachorro. Número 19 Escolha um bolo de aniversário para o seu cachorro. Número 20 Escolha um bebedouro para o seu cachorro. Número 21 Escolha um sabor de ração para o seu cachorro. Número 22 Escolha uma coleira para o seu cachorro. Número 23 Número 23 Escolha uma bolinha para o seu cachorro. Número 24 Escolha um petisco para o seu cachorro. Número 25 Número 25 Escolha um shampoo para o seu cachorro. Número 26 Escolha uma casota para o seu cachorro. Número 25 Número 26 Escolha uma piscina para o seu cachorro. Número 26 Escolha uma almofada para o seu cachorro. Número 26 Número 26 Escolha um rato para o seu cachorro comer. Número 26 Escolha uma profissão para o seu cachorro. Número 26 Número 27 Escolha um óculos para o seu cachorro. Número 27 Escolha uma rede social para o seu cachorro. Número 27 Número 27 Escolha uma namorada para o seu cachorro. Número 27 Escolha o nome da namorada do seu cachorro. Número 27 Escolha uma gravata para o seu cachorro. Número 27 Escolha um boné para o seu cachorro. Número 27 Escolha o filme favorito do seu cachorro. Número 27 Escolha o desenho favorito do seu cachorro. Número 27 Escolha a fruta preferida do seu cachorro. Número 28 Escolha o personagem favorito do seu cachorro. Aonde você achou esse cachorro? Dentro de uma caixa na pracinha? Dentro de uma caixa na padaria? No quintal do meu amigo ou no banheiro da minha escola? Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também. Tchau! 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 Tchau.